E pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui, mano, na conta da série de Rumo à Lenda, mas... Hoje não é Rumo à Lenda, não sei se vocês sabem, mas lançou o novo mapa do jogo, certo? Lançou há um tempinho já. Vamos aproveitar a nossa série de mapas e vamos jogar nele, beleza? Ó, deixa eu vir aqui, rapidão. Ele começa com a letra A, então ele tá cá em cima, né? Ele aqui, ó, arquipélago. Então eu já vou fazer ele, já que a série nós estamos seguindo essa lista. Nós já estamos mais ou menos aqui, nós estamos no Deck Nine já, pra fazer o próximo vídeo. Mas já que lançaram esse novo mapa, e ele começa com a letra A, vamos no arquipélago, tá com a foto aqui do Ilha. Mas, eu já vi esse mapa, não entrei nele ainda, mas eu vi já a imagem dele. E é diferente de tudo que a gente já viu, né? Vamos lá? Deixa eu ver se é a combinação que eu vou usar nesse mapa. Eu não sei, ele é três ilhas, né? Três ilhas, alguma coisinha? Então eu não sei o que eu posso usar nele, mano. Não entrei nele ainda, vamos de M3, assim? Que eu acho que vai ser melhor. Tenho três containers pra abrir, olha só. Vou abrir aqui, né? Três mil e quinhentos, ok. Blindagem. E... Tá bom, tá bom. Então tá bom, então. Estamos esperando, então, o kit que vem chamas e caçador. Vamos assim, a proteção, vou deixar essa mesmo. E no mapa a gente decide, né? O que fazer melhor. Eu vou criar o mapa aqui. Já já eu voltei. Bom, galera, tô voltando aqui porque eu esqueci de fazer o que eu sempre faço, né? Bom, o arquipélago, ele suporta combate mortal. Combate mortal de equipe ponte o controle. Por enquanto é só esses três. E ele cabe 16 jogadores no máximo. Tem o dia de inverno e o dia de verão nos modos dele. Já tá aqui, ó. Tudo criado, 15 minutinhos. Vamos lá. Eu falei com a galera. Tem um da minha patente aqui, ó. Acho que eu vou criar, galera. De generalíssimo pra baixo mesmo. Deixa assim. Combate mortal. E vamos lá, mano. Vamos iniciar. Copiar. Primeira vez que eu vou entrar nesse mapa, então... Não sei se vai demorar um pouquinho pra carregar, né? Porque é a primeira vez, enfim. Tomara que não. Primeira vez que eu vou entrar, mano. Vamos ver. Ó, ele é três ilhas pelo que eu vi, né? Ó, tô usando a imagem do Rio de Janeiro. Brincadeira, olha o que isso aí dentro. Tô lá, ó. E aí, mano? Você tá bom? Deixa eu te dar uns tirinhos rapidão aqui. Beleza. Tá, então realmente, mano... É o mapa ilha, né? Se você for olhar bem, é uma ilha. No outro lado tem outra. Ah, tem algumas casas diferentes também. Interessante. E aí, destro. Pode tirar, destro. Pode tirar. Eu quero observar o mapa, que eu tô... Junto com vocês aqui. Primeira vez. São da mesma altura? Parece que são da mesma altura, né? Ah, tem uma ilhazinha no meio. Ali deve ser pra fazer um parkour maluco, né? Travando tudo. Mas daqui a pouco estabiliza. É, ele é um mapa... Apesar dele ser assim... Ele não é um mapa grande. Ele é três mapas pequenos. Então, tem como eu acertar o oponente lá do outro lado? Será? Pera aí, mano. Pera aí. Brincadeira, hein? Te falar, hein? Acho que dá, né? Enfim, se não der, é brincadeira. Deixa eu ver. Dá, lá. Dá pra você acertar o cara lá do outro lado, ó. Rapaz, que mapa louco, hein? Não é não, galera? Olha isso aí, olha isso aí, olha. Tá, são três ilhas com uma no meio. Pra ir naquela do meio tem que fazer parkour, né? Interessante, interessante. Cabe até muita gente, né, mano? 16? Pra três ilhinhas assim? Vamos jogar aqui, então. Isso aqui é uma ilha, mano. Esse aqui que eu tô agora, né? Que são três ilhazinhas. Esse aqui parece muito com o mapa ilha, ó. Agora os outros, né? Tem casas diferentes. O de cá, deixa eu ver. O de cá tem as casinhas grandes. Interessante. Se eu cair aqui, eu morro, né, galera? Não tem como... Tipo, não tem uma ligação de um em outro, não, sabe? Se você cair, você morre. Aí não tem jeito. E aqui tem casinhas diferentes também. Tipo, não tem mapa igual a esse, né? Pelo menos até agora que lançaram ele. Ele não tinha nenhum mapa nesse estilo. E eu acho bem maneiro, mano. Achei bem maneiro. Coisa nova assim, né? Usar o... O plano de fundo do... Do Rio de Janeiro aí. Que maneiro. Eu nem queria. Bom, vamos concentrar em jogar, então. Vamos lá. No final, mando salve pra todo mundo. Certo. E bora. Cadê? E aí? Chamas é a melhor opção aqui, né, galera? Chamas é... Se pá, eu boto chamas depois. Tem que ser, porque... Nesses mapas assim... Pouca gente... Fica atirando de um lado pro outro, né? Até porque... Sempre vai ter um oponente perto de você. Eu vou pôr o chamas aqui, eu tenho que pôr. Não tem jeito. Nesse mapa assim... Até shaft funcionaria, talvez, né? Fica aqui camperando lá no outro lado, né? Mirando lá do outro lado. Poderia até funcionar. Vamos de chamas mesmo. E vamos lá. E parece que lotou. Taca fogo no destro. Morreu. Beleza. Se a gente nasce do outro lado, nasce do outro lado. Ali no meio... Mesmo... Eu não sei, tá? Mas... Eu acho que mesmo se a gente pular... Aqui, cair lá... A gente morre. Pelo menos em batalhas normais, assim. Talvez, né? Talvez. Já em batalha pró, eu tenho certeza que não morre. Porque em batalha pró... Tira esses... Esses locais que você não pode ir, tá ligado? Uma coisinha. Até que não é tão longe. Aquela ilhazinha do meio ali... Se eu pegar uma velocidade aí de... De vespinha, galera... Tem chance de eu chegar ali, ui. Não é não? Só correndo, será? Não tem não, né? Se tiver umas minas pra me ajudar... Coloca a mina ali e eu corro. Aí sim. Eu vim pra cá. É, me parece que... Torreta tipo canhão elétrico... Também não seria muito ruim aqui. Você pode mirar lá do outro lado, ó. Mirar aqui lá do outro lado. De canhão elétrico, né? Interessante. Beleza, levei ele. Tamo no meio da tabela. E se cair, Golden? Vai ser triste pra quem não tiver na ilha que tá caindo. Vai ser tristão. Martelão aqui. Beleza. Certo. Bom, o arquipélago... Ele tem no matchmaking. Esse jeito dele aqui já é o jeito original dele do matchmaking, né? Mas eu ainda não caí no... Nele no matchmaking. Mas eu já caí no Cruz. O Cruz foi muito mudado. Vai morrer na queima ou não vai? O Cruz, ele... Cresceu muito. Crescer ele demais. Pra ele vir pro matchmaking. Tá vendo ali, ó? Pular aqui de vespinha. Olha. Se cair aqui já era. Certo, amigo aqui. Beleza. Esse mapa é muito bom pra galera que gosta de parkour, né? Eu acho que é, mano. Fica pulando nas ilhas. Fica pulando na ilhazinha do meio ali. Igual uns loucos. Né não? Certo. Aqui. Beleza. Podia ter o modo espaço nesse mapa. Seria ainda melhor, né? Eu não sei se tem o modo espaço. Olha só. Uma cópia minha. Na minha conta principal. Ontem eu joguei... Duas batalhas. De uma hora. Fiz uns 6 mil de XP nessa conta aqui, ó. Já tô chegando a 900 mil. Tentar levar ele aqui. E aí, mano? Vem cá. Vem cá, rapaz. Não foge, não. Rouba o meu kill, não, hein? Ó, olha lá. Brincadeira. Todo dia roubando o meu kill. Sertão Violentos. Beleza. Acho que é isso aí que tem no mapa, né? Você não vai nascer ali no meio. Não tem como. Só nas... Nas pontas mesmo. E é só colocar aquela do meio ali pro pessoal do parkour mesmo. Com certeza. Porque não tem por que ter ela ali, né? Então é com certeza por causa do parkour. Que eles colocaram a ilhazinha no meio ali. E é maneiro. A ilhazinha ali tem um titã e um chamas destruído, né? Ou seja, eu tô destruído ali. Fizeram uma homenagem a mim ali. É verdade essa. E na maioria dos mapas aí tem uma homenagem a mim. Vocês estão ligados. Ainda não caiu o golo. Já tá com 2.500 de fundo. Esse mapa aqui. Esse aqui que eu tô agora. Essa ilha, né? Com certeza é uma cópia da ilha mesmo. Do mapa ilha. Mas tem essas proteções. Essas proteções do lado aí. Com certeza. É pra torreta de longo alcance não ter uma vantagem muito grande. Senão a torreta de longo alcance teria muita vantagem aqui. Imagina só. Não ter essas proteções. Aí ele consegue atirar do outro lado fácil, né? E é por isso que eles colocaram as proteções sem tampar a ilha toda. Pra torreta de longo alcance ter chance de acertar do outro lado, né? Interessante, mano. Interessante. E aí, o que é isso aqui? Brincadeira, hein? Bom, tamo lá embaixo, mano. Brincadeira. Deixa eu ouvir em vir aqui. Aí, roubaram meu kill. Roubei um kill seu, bem feito. Roubaram meu kill. Tem que roubar o kill dele, né não? Beleza, levei mais um. Certo, tamo no meio da tabela, né? O Derson tá em primeiro lá. Brincadeira. Toda hora fica em primeiro. Podia criar uns mapas só pra parkour, né galera? Fala a verdade. Mapa que não tem no matchmaking. E nem se você quiser criar batalha pro pra jogar sério. Não tem também. Entendeu? Só pra parkour mesmo. Tipo um mapa cheio de rampas. Umas rampas gigantonas. Podia criar. Só pra galera do parkour, né? Beleza, levei mais um. Tô 25. Faltam 4 minutos, mais ou menos, pra acabar. Tentar levar o titã. Beleza. Tô sem carga na arma. Brincadeira. Mas ok. Do mais, é isso aí que tem no mapa. Não tem muito mais o que falar, não. Mas com certeza. É diferente de todos que tem no jogo, né? Tá precisando de uns mapas novos assim mesmo. Com certeza. E é um mapa que não tem muito detalhe também. Ele não é um mapa pesado, se for olhar bem. Ele é só, realmente, um mapa ilha três vezes. Não tem tanto detalhe assim nele. Que faz usar muito do PC. Ele não é tão grande também. Igual o do Celdorf. Do Celdorf é gigantão. O PC sofre com ele. E tem muita casa no Celdorf também, né? Então, é muito detalhe. Bom, tá acabando. Faltam aí dois minutos e meio. Vou tentar só fazer alguns XP aqui. São uns XPzinhos mesmo. Beleza? O cara não roubou meu kill. Olha lá. O Showtime tá idêntico a mim naquele vídeo lá, hein? Titã XT. Ricochete XT. E a cor de tiro ali do... Do ricochete também, ó. É uma cópia. Tentar levar o kill de aqui. Não, rouba meu kill, ó. Ainda bem que não roubou. Bom, a DP foi negativa, mas... Enfim, tá bom, né? Tamo ali no meio, pelo menos. Calma e uma gol de brincadeira. Beleza. Olha a luz. Que luz. A luz vai cair? Como assim, pô? Tá doidão? DR, olha a luz. Viu? Ela vai cair. E eu não sei de que luz ele tá falando, não. Mas, enfim. No final, eu mando um salve pra todo mundo. Pode deixar, é nóis. Eu tô incentivando a galera a roubar kill? Não, isso aí eu não disse, não. Eu falo o seguinte. Se o cara rouba o kill de você, mano... Você tem o direito de roubar a kill dele também. Não é não? Fazer o quê? Roubar a kill também não é contra as regras. Isso aí... É igual matar na gold. Matar na gold não é contra as regras também, não. Bom, chegamos ali. Será que dá pra chegar a 5 mil de fundo? Acho que não, né? 30 segundos. Mas foi bem. Foi um fundo bem alto. É o outro urbano kill aqui, ó. Boa, levei um. Beleza. Bom, tá acabando. O primeiro colocado foi o Destro. Brincadeira esse Destro aí. Brincadeira. Tentar levar um pelo menos aqui. Beleza. Valeu todo mundo aí. Destro, Lucas, Lindomário, Diamante, Kilde, Pw, Portuga, Príncipe, Showtime, Lenda, Boroca, Barbie, Scania, Tnet e El Tiago. Valeu todo mundo. Valeu todo o mapa arquipélago. Galera, mapa novo no jogo aí, ó. Maneirão. Diferente de tudo que você já viu. Coisa que é diferente assim é top de linha, né? Podiam criar mais mapas que não tem, tipo, nenhum mapa hoje seja igual ao que eles vão criar, entendeu? Mapa diferentão. Tem que ser diferentão. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. No último vídeo, se eu não me engano, eu upei pra general de exército. Tá ali, ó. Se você quiser ver, tá aí no canal. Vídeo top de linha. E a série de rumo à lenda tá acabando, né? Chegando no fim. Falta um pouquinho ainda, mas vou tentar jogar todo dia aqui e ganhar um XP top. Beleza? Se puder deixar o like, muito obrigado. E até o próximo vídeo.